Uma nova possibilidade de destinação para os resíduos da indústria vinícola. As pesquisas sobre a capacidade de absorção do gás carbônico pelos chamados tecno-solos. E um breve panorama de tudo o que aconteceu na SAI Biz Conference 2024, na USP em São Paulo. Tudo isso aqui, no TV USP Informa 84. A destinação dos rejeitos gerados pelos processos na agroindústria é motivo de preocupação constante entre cientistas e produtores. Para os vitivinicultores, uma pesquisa conduzida no âmbito do Departamento de Ciências e Tecnologia de Alimentos, aqui da SAI, que apresenta uma alternativa de destinação viável do ponto de vista econômico e ambiental. Confira! Essa pesquisa vem sendo desenvolvida pela aluna de graduação de Ciência dos Alimentos, Elisa, e tem como título reaproveitamento de resíduos da indústria vínica. E o que nos motivou foi porque mundialmente é gerada uma grande quantidade de resíduos, em torno de 98 milhões de toneladas. E a indústria de uva não é diferente, gerando uma grande quantidade de resíduos provenientes das peles, da semente, dos talos da uva, que são jogados fora sem nenhum reaproveitamento. Essa pesquisa, então, teve como etapa a coleta desse resíduo, que seria descartado. Depois, chegou no laboratório, a gente faz um beneficiamento desse resíduo, secagem, moagem, peneiramento. E, depois disso, nós utilizamos ele como uma fonte de um chá que nós estamos estudando. O reaproveitamento de resíduos é uma prática alinhada com os valores de upcycling e economia circular. É muito importante reaproveitar um resíduo para que a gente possa agregar valor a um resíduo que normalmente é descartado. Especialmente o resíduo que a gente usa aqui no laboratório, ele é um resíduo da uva, do vinho, que é rico em compostos bioativos. Pode ser benéfico para a saúde humana por ter benefícios antioxidantes, anti-inflamatórios e cardioprotetores. Esse trabalho está em andamento. As próximas etapas incluem análises microbiológicas para que possamos entender se pode ser consumido pelos seres humanos. Uma pesquisa realizada aqui no Departamento de Ciências do Solo da Exalc estuda a capacidade dos chamados tecno-solos de sequestrar o carbono e restaurar serviços ecossistêmicos. E nós fomos conversar com o pesquisador responsável para entender como isso funciona. O trabalho surge no contexto de mudanças climáticas e na necessidade do reaproveitamento de resíduos e rejeitos, principalmente no ambiente de mineração. A mineração, principalmente a mineração a céu aberto, ela produz milhões de toneladas de rejeitos e deixa no ambiente as cavas abertas. Então a recuperação natural desse ecossistema se torna muito complicada. Então é nesse contexto que surgem os tecno-solos. Os tecno-solos são solos que são construídos pela ação humana e eles podem utilizar de resíduos e rejeitos, inclusive, para ser construídos. O trabalho especificamente, que foi numa mineradora de calcário, os próprios resíduos, os estéreis da mineração, foram realocados de novo na cava e essas áreas foram destinadas à agricultura. E a gente viu, depois de 20 anos na área que foi o principal foco do nosso trabalho, que havia uma quantidade muito grande de carbono. É praticamente o dobro do que a gente encontra em solos naturais em situações semelhantes. Então a nossa investigação foi nesse sentido de entender como esse solo acumulou tanta matéria orgânica, quais são os processos responsáveis por isso, para a gente ter uma compreensão desses processos e inclusive poder aplicar manejos em outros tipos de solos, mas não só nos tecno-solos, que possam também favorecer o acúmulo de carbono. Hoje em dia, na ciência da matéria orgânica, a gente tem um desafio grande, porque antigamente se costumava separar a parte mineral do solo e a parte orgânica, porque os métodos e técnicas eram específicos para cada uma dessas fases do solo. Hoje em dia a gente está tentando unir, não fracionar mais tanto esse solo e utilizar técnicas que consigam enxergar de forma simultânea tanto a parte orgânica quanto a parte mineral. Então a gente usou uma combinação de técnicas que vão desde extrações químicas com reagentes químicos e análises biológicas e análises térmicas para tentar entender como os diferentes elementos do solo, que incluem minerais, matéria orgânica e os micro-organismos, que são efetivamente quem vão decompor essa matéria orgânica, como eles interagem entre si e como essa interação determina a persistência da matéria orgânica no solo. Então esse método que a gente usou, que a gente utilizou de um equipamento que se chama Roqueval, que foi desenvolvido principalmente pela indústria do petróleo, para análise de matéria orgânica geológica, mas hoje em dia tem sido aplicada para a matéria orgânica do solo. A gente pode ampliar esse método também para outros solos. Esse trabalho é um dos frutos do meu doutorado, ele foi publicado num periódico que se chama Soil Biology and Biochemistry. Então a gente usou o tecno solo como essa estrutura para estudar essas interações entre matéria orgânica, minerais e micro-organismos, mas agora o próximo passo é utilizar essa combinação de métodos exatamente para poder replicar em outros solos, sejam outros solos construídos ou solos naturais, para compreender melhor os processos de sequestro de carbono no solo. O TV USP Informa 84 vai para um rápido intervalo. Não saia daí! O TV USP Informa 84 vai para um rápido intervalo. Não saia daí! O TV USP Informa 84 está de volta e agora você vem com a gente até o USP São Paulo para conferir alguns relatos de tudo o que aconteceu durante a Saibis Conference 2024. E o agro foi destaque por lá, ocupando toda a programação do primeiro dia de conferência. Um espaço de promoção da inovação de forma ampla e completa. Essa é a proposta do Saibis Conference 2024, evento que aconteceu de 17 a 21 de junho nas instalações do Inova USP e do Centro de Difusão Internacional da Universidade de São Paulo. A iniciativa foi organizada em parceria pela USPIN, Agência USP de Inovação, Inova USP e da FEA USP e contou ainda com outros dois importantes eventos dentro de sua programação. A 22ª edição da Triple Helix Conference e a Conferência Fortex Sudeste. Nós estamos indo para a 7ª edição do Saibis, que é o Encontro de Ciência e Negócios. É um evento que tem crescido bastante. O ano passado tivemos mais de 3 mil participantes. Esperamos algo dessa magnitude, talvez até um pouco maior esse ano. Esse ano nós temos várias parcerias. Temos o Fortex Sudeste, temos a Triple Helix Conference, que faz a sua 22ª edição, dentre outras. Acho que a contribuição é muito importante, porque é uma oportunidade para nós apresentarmos as tecnologias desenvolvidas dentro da Universidade de São Paulo, através dos nossos centros de pesquisa, que muitas vezes estão como Embrapis, como CEPIRES, como CPIs, dos parceiros também do evento. Vamos estar aqui presente o IPT, o Instituto Butantan, a Unifesp, etc. Sebrae for de Startups, a Sousa Corporation e assim por diante. Então é uma oportunidade muito interessante de apresentarmos as tecnologias e também as nossas Startups incubadas. Então o evento tem gerado esse interesse crescente, porque é uma oportunidade da Universidade se apresentar também. Não só da Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo, de certa forma, ela lidera esse ecossistema de pesquisa e inovação de base científica e tecnológica, mas junto com a Unifesp nós estamos mobilizando todo o ecossistema de pesquisa e inovação de base tecnológica, como eu já citei anteriormente. Agora, professor, a programação está dividida em eixos temáticos por dias. Como é que foi feita essa escolha? Qual foi a dinâmica? Então, essa... Obrigado pela pergunta, bem importante, porque nós decidimos montar a programação alinhada com a chamada Nova Indústria Brasil, que a mídia tem chamado do programa de neoindustrialização. Então nós montamos, são seis missões, seis missões que juntas representam 300 bilhões de investimentos estimados até 2030. Boa parte já está alocada, já tem mais de 100 bilhões alocados. Então, e a missão 1, que vai ser no dia 1, vai ser sobre o agronegócio. A missão 2, dia 2, vai ser saúde. No dia 3, nós vamos ter a parte de cidades inteligentes e infraestrutura. No dia 4, nós vamos ter transformação de digital e defesa, que vai ser a missão 4, dia 6. No dia 5, nós vamos ter a bioeconomia e descarbonização. Então, todas as atividades do evento, que são as plenárias, os painéis, a feira de startups, o showroom de tecnologia, está montado de acordo com os temas das missões, que são, portanto, os temas também do nosso evento desse ano. Agora, professor, é impressionante o volume de participação de representantes internacionais, não só entre os speakers, mas também entre o público que veio prestigiar, veio buscar informações. Como é que o senhor faz essa leitura? Olha, o Brasil é a oitava economia do mundo, São Paulo é a décima cidade mais rica do mundo, São Paulo é o 27º ecossistema mais importante do mundo, à frente de cidades como Seat, New Jersey e outros, e tem chamado a atenção. O de São Paulo representa 60% do investimento em venture capital em startups na América Latina, então um ecossistema só. O ecossistema de São Paulo está avaliado em 117 bilhões de dólares. Para ter ideia, o segundo ecossistema da América Latina, o México, está avaliado em 30 bilhões. Tem uma diferença muito grande, então há um interesse generalizado de conhecer. Essa conferência que nós estamos trazendo, a Triporreelix Conference, que em sua 22ª edição, ano passado foi em Barcelona, anterior foi em Florença, ela roda o mundo. Também veio para o Brasil em busca, por conta desse interesse. Então nós estamos com a delegação de dezenas de chineses, dezenas de americanos, dezenas de europeus, nigerianos, coreanos, e assim por diante. Então eu acho que é o reflexo da pujança do nosso ecossistema de inovação e da Universidade de São Paulo dentro desse ecossistema como um ator-chave, como em qualquer ecossistema maduro do mundo. Professor, na leitura do senhor, de que forma eventos dessa natureza contribuem para a missão da USP e de que forma a USP contribui para essa iniciativa de aproximação da academia, dos centros de pesquisa com a iniciativa privada? Acho que uma das grandes missões da USP é aproximação com a sociedade. E essa aproximação com a sociedade no sentido amplo do conceito. Então aproximar do setor público, aproximarmos das empresas, aproximarmos de entidades governamentais e não governamentais. Então isso é função da Universidade. Então quando nós fazemos um evento que tem essa finalidade, que possibilita aos nossos alunos, aos nossos professores, aos nossos servidores, nos aproximarmos desse mundo, na hora que nós nos tornamos permeáveis à opinião da sociedade, à opinião de empresários, à opinião de governos, aí realmente nós nos tornamos uma Universidade que tem por finalidade melhorar a qualidade de vida dos paulistas. Acho que isso é o objetivo desse encontro, esse é o objetivo da Universidade e certamente a inovação é uma das grandes metas dessa gestão reitoral. Agora nós sabemos que as dinâmicas em torno desse universo acadêmico são diferentes, são distintas da dinâmica da iniciativa privada. De que forma o senhor acredita que essa diferença pode ser superada em prol dos resultados que o senhor acaba de comentar? Elas são diferentes, mas não são antagônicas. Todos nós temos o mesmo objetivo. O nosso é de gerar conhecimento, é de transformar esse conhecimento para a sociedade e, obviamente, nós precisamos da empresa. Vamos imaginar que nós estamos fazendo um produto. Se nós fizermos um produto e deixarmos aqui nas prateleiras das universidades, isso não vai reverter em benefícios para a sociedade. Quem vai transformar esse produto e vai fazer economia de escala e chegar na população são as empresas. E as empresas também nos ajudam a desenvolver a parte científica do produto. Obviamente, quando nós vamos para o setor público, nas políticas públicas, essa parceria ainda fica muito mais fácil de ser entendida. Dividida por áreas do conhecimento, a conferência separou todo o primeiro dia para falar sobre inovação na agricultura, o que sinaliza a importância da área para a academia e o setor produtivo. Professor, como é que a Secretaria avalia o fato de que um evento dessa natureza dedica o primeiro dia inteiro a falar sobre inovação na agricultura? Como vocês recebem isso e qual é a avaliação de vocês sobre essa iniciativa? É ótima a iniciativa. Então, a gente está voltando, olhando para trás, lá pela década de 50, o viaduto do chá era em cima de uma fazenda. Ou seja, a agricultura, a pecuária, faziam parte do dia a dia da sociedade e estavam no centro da capital paulista. E volta para o centro da capital paulista, volta para o centro do Estado, por conta dessa proposta, desse evento, que é uma primeira etapa de todo o esforço que a gente tem feito com o governador Tarcês e com o secretário Guilherme Piai para trazer a agricultura de volta para o conhecimento, para a mente das pessoas. A roupa que você usa é algodão, é agricultura. A cerveja que você bebe é o quê? É cevada, é lúpulo, é agricultura. A sua comida é agricultura, a sua roupa é agricultura. A agricultura é o centro da nossa sociedade. Agora, uma questão que é muito latente é que a dinâmica no serviço público, a dinâmica na universidade pública e a dinâmica no setor privado, principalmente quando a gente fala sobre indústria, é diferente. Como conciliar isso para conseguir transformar isso em inovação e inovação aplicada à sociedade? A gente precisa entender os atributos de satisfação de todas essas pessoas na cadeia de valor e entender como a gente pode atender a essas pessoas, a essas demandas, do jeito que a gente está preparado. E quando não estiver preparado, procurar alguém ao nosso lado para se preparar, para nos complementar. É isso que a gente está fazendo. É por isso que em 23 de maio nós assinamos a Secretaria da Agricultura e a Universidade de São Paulo um acordo total, macro, full. todos os nossos institutos, todas as faculdades, todas as coisas das duas áreas, Secretaria da Agricultura, área pública executiva, Secretaria da Agricultura, enquanto representante dos agricultores, nas 43 câmaras setoriais. E a gente faz, quando a gente faz pesquisa de intenção, de necessidade, a gente pergunta para o usuário final. E trazer isso para dentro da USP, que é o melhor, pode não ser o maior centro do mundo, mas é o melhor centro da agricultura tropical, do conhecimento tropical, da física, da química, da engenharia que a gente tem no mundo. É aqui, é USP. Agora, na sua fala, o senhor se estudou muito sobre a importância dessa questão da inovação, no que se relaciona a essa relação da agricultura com a questão ambiental. Qual é a sua leitura disso? E de que forma a universidade pode contribuir com isso? Pode contribuir muito. Se a gente fizer sempre a mesma coisa, o resultado vai ser sempre o mesmo. Inovar é fazer a coisa diferente, seja de um jeito diferente, seja olhando para coisas diferentes. Não tem lugar melhor do que a universidade que renova suas cabeças todo ano. Entram alunos novos, com cultura nova, com história de vida nova, com demandas novas. E encontram os professores já tarimbados, os mestrados, os mestrandos, os mestres, os doutorandos, os doutores, os pós-doutores, todos eles juntos, não em clusters fechados, mas de uma maneira sistêmica. A abordagem que o Carlotti está dando para isso, a abordagem que o Saibis traz para isso, é olhar isso de forma sistêmica. Todos nós, juntos, somos melhores, somos maiores. E a USP é o centro disso, é fantástico. da USP. Amém. Amém. Bem, nós chegamos ao final de mais uma edição do TV USP Informa e agradecemos a sua parceria mais uma vez. Participe conosco da produção do programa enviando seus comentários, dúvidas, sugestões e críticas através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos na próxima edição. Um abraço e até lá. Tchau. Tchau. Tchau.